E olha só, cara Que mega-téril bonito, né, cara? É... Ah, que que é isso? Não, 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 não Opa, aí começando aqui mais um vídeo do Ark, Prime Alphur E nesse episódio, cara, vamos dar uma testadinha Em básica desse bicho aqui, vamos só dar um Olhado, vamos ver se tem alguma habilidade diferente, né? Vai ser da hora de testar, e também bora colocar o nome Na nossa Pax Mantica, aleluia, né? Depois do quê? Mais de 20 episódios que eu não coloco O nome, cara? Se pá até mais ou menos Não me lembro certinho, mas faz um bom Tempo que eu não coloco o nome, cara, nos dinossauros Aqui, hein? Vamos lá Eu vou colocar nome alguns aqui E só bora, eu não sei se vai aparecer na tela ou coisinha Mas eu vou falar o nome da pessoa que deu aqui É... o G1 Hum... o G.1 .S.3, aí Ele falou pra colocar de Carmezinha Mantícora Eu achei muito da hora, cara, Carmezinha Legal, cara, curti muito Também me falaram pra colocar o nome de Carnificina, cara, na Mantícora Achei muito incrível, porque combinou Com Carnificina, né? Vermelhona Cara, eu não sei o que eu coloco, sinceramente Eu vou deixar pra colocar em Carnificina um outro bicho Mas Carmezinha Acho que é um nome muito da hora pra falar, sabe? Mas, assim, nos vídeos, né? Não é tão... Amedrontador Carmezinha, nome mais... Você vai falar? Nome melhor Pra dizer mais facilmente Não sei se vocês entenderam É... Carnificina vai ser o dragão aqui Acho que é legal, ele é vermelhão também E Apex, né? Querendo ou não Olha que é bem parecido Carnificina Beleza, Celestial Tira não tem nome ainda O Jack Alfa, Megapotecos Cara, é... Achei aqui, ó O Angélica Maria falou pra colocar de Carnificina O Daniel Gustavo também falou pra colocar Hum... De Carnificina O Anthony Gabriel falou pra colocar de Ruby Eu vou colocar de Ruby Ah, faz sentido colocar no Indominus, né? Vou colocar no... No Omega aqui, que é mais forte que o Black Vou colocar aleatóriamente os nomes Vai ser legal, cara Aham... Vou ver mais nomes aqui, hein? Olha, bonito nome, hein? Adeusa, bom fim Falou pra colocar de Andrômeda Cara, Andrômeda Nossa, muito da hora Bonito esse nome, cara Sinceramente, achei muito bonito esse nome Mas, sinceramente, eu vou colocar no... No Dragãozão aqui, ó Andrômeda Combinou bastante Cara, Andrômeda Curti muito, cara Você lembra? Ah, eu ativei o teclado japonês Não sei se tá aparecendo assim pra vocês Cara, é... Tem acento, mas não vou colocar não Falaram pra colocar de Alucard na Manticora Só que Alucard... É... Me lembro que tem o nosso... Morcegão lá, né? O Desmodus No... No... Feodor Então não vou colocar Tá, ficou com uns bichos sem nomes aí Mas acho que tá bom, cara É, tá bom Vamos começar o Bichinho de uma vez, né? Vamos tomar um Demonic hoje Eu acho que eu tenho a Kibble aqui guardada É... Eu tenho aqui, cara Umas Kibbles que eu preciso de guardar, velho Esse aqui? Não, esse aqui é a Pax Cara, eu lembro que eu tinha algumas Kibbles Ou vou guardar essa aqui também Vai, que estraga, né? Isso aqui demora pra estragar Então por isso que eu não guardo Eu deixo aqui direto Aham Tá aqui também Isso aqui é bom me guardar É... Cadê? Demonic Kibble Cara, não é possível Não tem nenhuma? Ah... Ômega Tem Metal Advance Boss Alpha Boss Special Celestial, hein? Caraca, eu não tenho, velho Que bizarro, cara Eu já tinha mesmo Vou guardar esses zilins aí Vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer umas Demonic Kibble Pera, a gente... Ah, tá ali o Teresino Que susto, cara Eu pensei que ele... Que eu não tinha domado Eu me lembro que ele tinha morrido Mas eu não tinha domado É, vamos lá Eu guardei a cela dele aqui, ó Vamos pegar a cela dele A cela dele É a cela do nosso primeiro Teresino ainda, hein? Agora foi o seguinte Galera, eu vou pegar um pouco de... De... Como é o nome daquilo, velho? Pena, isso mesmo Vou pegar um pouco de pena Pena pra fazer as Kibbles, né? Usa 5 penas Cada Kibble Só que, quer dizer Usa 5 penas de cada tipo, né? 5 penas Cáustic 5 penas Electrics Se não me engano 5 penas Fire, né? Eu não sei se tem isso Mas acho que tem Sabe? Usa 5 penas de cada tipo E tem bastante tipo Então... Então eu vou caçar E... Tem um bicho que dropa Todas as penas, né? Dropa umas 20 de... Cada pena E é o... É o Nighting E o Lighting também dropa Vou ver se eu caço esses bichos, né? E o Teresino dá muito Me falaram O Teresino farmá bastante Eu vou testar a farmá na motosserra E no Teresino Vou ver quem dá mais, né? Se a motosserra dá mais Ou essa motosserra só, hein? Mas me falaram que o Teresino é o melhor Eu vou testar Eu vou testar agora Mas... O problema vai ser achar esses bichos, né? Vamos ver se tem algum mais próximo aqui Normalmente é... Normalmente... Ah, eu sei o nome de tudo hoje, véi É grifo Normalmente é grifo É... Dark primeiro Que é mais fácil aqui Caraca Opa, quase desliguei Tem dois lá e vocês sentam Ele tá um pouquinho longe Tem um bem próximo Vamos nesse aqui 62, 44 62, 44 Vamos lá, chegar rapidão Eu vou caçar só esse Dark de Finda Eu vou fazer um corte Esse bicho não era pra estar aqui não, hein? Esse bicho não era pra estar aqui Cara, que medo, cara Sério Esse bicho não era pra estar aí não Porque... Esse bicho... É de um outro mod Que eu já tirei faz tempo, cara Que medo que deu agora, hein? Velho Que bizarro É... Aquele bicho ali, cara Ele... É do mod que bugou aqui no Ark Aqui no... Aqui na série, né? Por isso que eu tive que resetar o mapa Eita, deu uma travada bizarra agora Por isso que eu tive que resetar o mapa, cara Por causa daquele... Do mod desse bicho aí Nossa, cara Que bizarro Eu tô andando pra lá e tá travando Cada posse que eu dou trava Pra lá Só pra lá Aqui atrás tava tranquilo Ó, já começou, cara Já começou É... O mod daquele bicho ali Se chama Um Hero... Um Hero Edition, se não me engano E eu tive que remover ele Porque ele que travou o mapa Ele que bugou o mapa Ele que fez resetar o mapa, cara E não era pra ele tá aqui, velho Nossa, cara Que bizarro Não, vamos... Cara, muito bizarro isso, velho Muito bizarro Muito bizarro, muito bizarro mesmo É, parece que travou Parece que voltou, né? Parece que voltou na normalidade E assustou a dor, cara Sério Isso é bizarro Porque eu me lembro de ter removido certinho ele Ok, mas vamos lá É... Até me perdi, cara Onde que tava o bicho Esqueci totalmente as coordenadas Para o grifinho Tem bastante Darks daqui, né? Vamos no grifo aqui, ó Era esse aqui Era esse aqui, né? 62 Esse aqui mesmo Nossa, tem um bem aqui, ó Cara, aqui é aqui em casa Simplesmente 51 42 Estou bem próximo 51, 42 51, 42 Eu tenho que aumentar aquela coordenada? É bem pra cá Eita É pra cá que eu amantei, hein? Não tem que entrar na floresta aqui, hein? Ah, um Origin Raptor ali Vamos entrar aqui bem tranquilo Sem problema Velho, tem um parameu correndo atrás de mim Que eu vi Um deck Meu Deus, velho Putz, que bicho é esse? Ah, um try Que eu acho Eu acho Sério, o problema dela Fora essa assim, cara, ó Aí você morre 51, 42 Cara, eu tô muito próximo Primeiramente Eu vou farmar com o Teresino E depois eu vou farmar com a Motosserra Pra ver qual que vai dar mais, hein? Eu tenho que aumentar aquela coordenada Eu posso abaixar também Cara, que raiva Olha o tanto de level Eu não mantei nenhum level nesse Teresino, cara Verdade 200 milhões? É 250 milhões de vida Vamos colocar sua dona agora Me falaram pra atirar com o Teresino parado E olhando meio que pra cima, né? Pra o tiro dele ir reto E reto não Pra... Eu consegui mirar, né? Porque quando o Teresino tá parado Me falam que é mais fácil Eu vou testar, hein? É 51, 42 Cara, tá abaixando as coordenadas ainda, velho É pra cá, aumenta É pra cá, é pra cá Eu tô 42 já, na verdade É só eu vir pra cá Que pelo lógico eu acho ele, hein? Eita Tem um bicho não muito agradável aqui, hein? Opa, eu escutei o barulho dele Eu escutei o barulho do grifo, hein? Ele tá próximo, hein? Ele tá próximo Caraca, é por causa dele Olha lá ele, beleza Agora eu vou dar... Meu Deus Atirei pra lá Fez uma leve limpa Mas não fez a melhor limpa, né? Eu vou curar aqui um pouco Tá, eu tô parado Tô parado E o objetivo Acertar o bicho atrás dessa... Nossa, cara Para de defecar, hein? O bicho não para, cara Ah, tem alguma coisa aqui Para, velho Cara, é... Esse bicho é muito chato, velho Tá, parado Tira Hum, ó que legal Ó, vai pegar Boa, pegou Certinho, velho Cara Essa dica funcionou mesmo, velho Pelo jeito parado O Teresino Cara, o bicho tá aqui atrás, velho Teresino Olha o Shadow Namers, hein? Cara, eu não domei Nenhum desses aqui Nem na outra Nem nessa série ainda, né? Cara, eu vou pegar esses itens Que é da Wain, hein? Ó, o Megaptecos ali Eu vi que tem Tommy Helper V50 aqui É extremamente útil Para nós Não, 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 não Eu vou ter que formar com a motosserra Ah, velho Caraca, velho Eu queria minhas penas Esses bichos Tinha que ser mais rápido, cara Tudo bem, velho Tudo bem Galera, vou fazer o corte aqui Porque isso aqui é muito chato, cara Eu tenho a má raiva agora E... Voltei, cara Ih, velho Eu fiz os testes lá, né? Com a motosserra Ou com o Teresino E adivinha, hein? Não mudou nada Por quê? É... Assim que você bate Dá o primeiro hit Você pega todas as penas já Então... É... Não faz diferença Pela lógica, cara Eu... O Teresino ali Deu um pouco mais Só que eu cassei um de cada Bicho já foi suficiente Pra fazer bastante Kibo Então... No geral, não sei ainda Ok, eu vou testar Botão direito Ah, que massa Eu congelei o bicho Olha a pedra de gelo Que eu queria ir nele Cara, que da hora, velho Vê Eu falei, né? Que ia testar um pouco Cara, eu queria uma pedra de gelo No bicho, velho Que da hora Eu... Eu desmaiei Caraca Eu desmaiei o bicho, velho Da hora, velho Isso é diferente pra caramba, velho Porém que não dá dano, né? Mesmo apertando o C aqui Cara, esse aqui é um bicho Assim, eu ia falar bem Vanilla Mas não tem como ser Vanilla Mas é um bicho bem simples Né? Podemos dizer Porque o dono dele é extremamente baixo Não tem nem porquê É... Caçar com ele E... Caramba, eu vou pegar outro bicho Pra acabar com esse bronto aí Ah, me falaram pra... Usar o... Alguma... Uma poção ali Pro bicho morrer de uma vez, né? Eu já vejo essa poção aí Eu vi um comentário No Discord até Me falaram pelo Discord Cara, mas que é bonito é, né? O bichão aqui, hein? Da hora Vamos ver o seguinte Eu fiz aqui, acho que 14 19? 19 Kibbles Espera Não é esse aqui? Não, não é esse que eu venho desconhecido Eu fiz aqui 19 Kibbles, né? E vamos domar o nosso terceiro Demonic, velho Hoje Temos o Porcão e a Iena E... Vamos domar o terceiro Demonic, cara Vai ser da hora, hein? Aqui, ó É uma porrada, velho É outro nível, né? É outro nível Lembrando, ainda tá aumentada a configuração do server, né? Pra todos os bichos Determinando Todos os bichos Não só É ele, né? Não só os do Prime Free Mas todos Ok, vamos lá, velho Então foi o seguinte Vamos ver os demônios aqui no mapa Lembrando, não vou domar um forte, não Vou domar os top, só Pra gente, né? Tem uma Demonic, Reaper, Empress Da Irodon Irodon Já domamos Esquece Ecos Da hora Oves, cara Eu tô querendo domar oves, velho Só que oves é legal Legal pra caramba Megatérium, cara Nossa Megatérium, cara Velho, vamos domar o Megatérium? Eu tô entre oves e Megatérium, cara Eu tô entre oves e Megatérium Só que Megatérium Eu nunca Nunca mesmo Eu vi O que que faz o Megatérium? A oves eu sei que tem uma Mas é bem top, cara Eu não vou falar Já é spoiler Mas vocês vão ficar curiosos Eu sei das habilidades do Oves E é bem legal mesmo, cara O Megatérium Eu não faço a menor ideia Um 453 Vamos lá Eu sei pra que É sete horas, cara Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido Vamos aqui com a Carmezim Cara, Carmezim é muito bom, velho Muito bom, não Esse nome, hein? Muito bom mesmo, hein? É... Cara, que eu esqueci, velho Eu esqueci totalmente despertado Opa Demonic Uhum Megatérium 453 Vamos lá 453 Cara, eu quase que aumento Um monte de dano, velho Eu vou dar estamina E um ponto em dano Tá bom Vamos aumentar dano Tô nem aí Eu aumentei o tanto de torpor Dos bichos, né? Então tá mais tranquilo Eu aumentei de todos, cara Torpor que precisa pra desmaiar, né? Eu tô mais tranquilo 453, vamos lá Eu tenho que ver bem certinho aqui 40 Não, é pra bar É pra cá Eu tenho que abaixar aquela coordenada É pra cá 5, 3 É bem pra cá mesmo, velho Hum, bem pra cá Velho, tá bem na Redwood, cara O... Demonic Megatérium Vai ser horrível domar Eu tô com medo de ir lá embaixo, cara Porque pode ter Buffon Ferox, velho E o Buffon Ferox pode dar Muito dano em mim Certo, eu tenho muita vida também, né? Cara, eu tenho 2 bilhões de vida Mas, assim 453 Agora é pra cá Com calma, cara Você acha muito mais rápido os bichos Ok, é pra cá É bem aqui, velho Ah, não Tô 41 Calma aí 453 Cara, o bicho tá aqui Olha Literalmente Eu tô bem em cima do bicho, cara Olha Eu falei com calma, cara É muito mais fácil Eu vou dar um tiro De torpor fraco Vou deixar agir o torpor primeiro E daí eu vou dar um Arrabada Beleza Agora arrabada Calma aí Vamos lá Eu pensei que ele ia atacar Arrabada é o C Não Tô botando direito Aí Cara, eu apertei botão errado, cara A sorte é que não pegou nenhum Se pegasse Ia me matar Primeiramente Ia me matar porque Ia bater ali E ia dar torpor em mim Torpor não Ia dar dano em mim O ataque não mantinha que dá dano em mim Pra quem não sabe Quando bate assim Muito perto, né E também Ia dar muito torpor no bicho, cara E ele ia levar dano, né E eu teria que acordar ele Ia ser muito chato, cara Ok, tem uns trodontes aqui Vamos levar os trodontes primeiro Trodontes e alfa Gigantão o bicho, né Ok, é bom Sempre bom dar uma limpa assim em volta Tem um galinho ali Tá tranquilo, não precisa Ah, mais trodontes aqui, ó Também com calma, cara Eu não tô com pressa Vamos E bem suave Tranquilo, cara Fez uma manipra legal Derrubamos umas árvores aí Pra dar uma olhada no horizonte Pra ver se o bicho tá vindo, né E olha só, cara Que mega-terion bonito, né, cara É... Ah, que que é isso? Não, 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 não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Cara Velho Eu só escutei uma explosão Não tem nada a ver com esse bicho Mas eu só escutei uma explosão Deu lei Caraca, que que é isso, velho Daí apareceu um bicho nada a ver, velho Vai ser ele deu dano? Não, tá tranquilo ainda Caraca Ah, não Não, não, não Eu vi, eu vi, eu vi Olha isso, cara Eu não consigo sair do meu bicho, cara Não Sai daqui, velho Que violência é essa? Ah, deve ser porque ele tá aqui, cara Um milhão e duzentos mil de dano, cara Se eu não matasse também, né Velho, eu quero tomar o bicho lá, velho Olha isso, cara Olha isso, velho Os bichos vêm tudo pra cima de mim, cara Eu tô pensando Como que eu vou dar o torpor, né Num bicho lá e tal Tá ficando de noite Já é nove horas quase, cara Tá anoitecendo, cara Vai ser ruim pra vocês verem agora Não, mas vai ser legal Aproveitar de noite Vamos usar isso a nosso favor É... Pra ser bonito, meu irmão Porque não é nem... É esse aqui Cara, eu usei um temer real Por vezes duzentos, velho Nossa, aí só vaza, só vaza, só vaza, só vaza, só vaza Aí, porque eu fui longe, né Olha o tanto de bicho que tá bravo comigo, velho Olha o tanto de bicho que tá bravo comigo Aí, boa Boa, demou o Megatéreo lá Olha isso, cara O bicho, ele ilumina tanto de noite Que parece uma vela, cara Não, ele fica... É muito da hora, cara Vamos ver se dá pra fazer uma thumb assim Vamos ver se eu consigo, né Uma thumb de noite normalmente não vai muito bem Mas vamos lá Cara Nossa, assustador, cara É bonito Achei bonito o bicho, hein Vamos ficar em terceira pessoa assim, ó Nem dá pra ver o bicho direito, né, cara Mas o celular dá pra ver Vou olhar pra cima aqui, ó Aham Boa posição, cara Legal, sepai eu uso de thumbs aqui Mas, cara Muito bonito o bicho, hein Muito bonito Bem assustador, né Demonic, né, também Tinha que ser Ok Comi umas carnes aqui Vamos lá Vou pegar minhas rações Que ele comeu muito Não era pra ter comido tanto assim Ele ficou com quantos de vida? 121 milhões, tá bom Nossa, cara Ele veio muito bem em dano, velho Ele veio Bem daorinha em dano Vida ele veio bem ruim Mas não foi mal, cara Demonic, ele já tem muita vida por si só Então não precisa de tanto assim, né Claro, se viesse com bem mais vida Vai ser legal Cara, que bonito o céu, né, velho Olha lá Agora Vamos pegar aqui Vamos voltar pra casa, né, velho Olha quantos titãs, né Tem no mapa Glacial Tem o florestal aqui também É isso Mas, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve-se e compartilha Com o meu outro vídeo Eita, agora tá preto Nem eu tô chegando nada, velho Vou pra cá Vai ficar branco E... Eu vou finalizar o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve-se e compartilha Com o meu outro vídeo Vai ajudar muito E é isso, hein Galera, eu vou fazer o vídeo lá Vocês pediram bastante, né Como que entra no meu server e tal Mas lembrando Precisa ser membro do canal Pra entrar no server Esse é o primeiro passo, cara Pra... Eu já falei nos outros vídeos, né Pra não encher o server e tal Pra não fazer lag Só por causa disso, cara Pra ficar... Pra eu poder gravar também, né E é isso, galera E é isso Mas então Tchau, falou e... Até mais